Achei no viseiro vai, se a senhora quer utilizar É o príncipe do viseiro, essa é mais uma Eu vivi a verbo e briagando Sem muita moral no meio do aqueirado Até que o certo dia me revoltei E resolvi mostrar pra todos a majestade ainda é rei Selei o meu cavalo e o alazão Colhi um batisteira no meio do povo Pode preparar o celular pra gravação Que essa sequência ninguém vai ver de novo Daí o primeiro, daí o segundo Respeita a minha história, eu sou do ar que acendo o pão Doi o terceiro, doi o quarto Nunca mais se desafia, que já foi o rei do cão Daí o primeiro, daí o segundo Respeita a minha história, eu sou do ar que acendo o pão Foi o terceiro, foi o quarto Nunca mais se desafia, que já foi o rei do cão César, vaqueiro, estilo Israel, é o preço que não quiser Essa é a hit, meu parceiro Tito Salvador, Hércules Araújo Ando sem muita moral no meio do randeirado Até que o santo dia me revoltei E resolvi mostrar pra todos a majestade ainda é rei Selei o meu cavalo e o alazão Colhi um batisteira no meio do povo Pode preparar o celular pra gravação Que essa sequência ninguém vai ver de novo Daí o primeiro, daí o segundo Respeita a minha história, eu sou do ar que acendo o pão Doi o terceiro, doi o quarto Nunca mais se desafia, que já foi o rei do cão Daí o primeiro, daí o segundo Respeita a minha história, eu sou do ar que acendo o pão Doi o terceiro, doi o quarto Nunca mais se desafia, que já foi o rei do cão Daí o primeiro, daí o segundo Respeita a minha história, eu sou do ar que acendo o pão Doi o terceiro, doi o quarto Nunca mais se desafia, que já foi o rei do cão Se o brismo é do pizzer Se o brismo é do pizzer Se a minha história, o brismo é do pizzer O brismo é do pizzer Legenda Adriana Zanotto